7 horas e 33 minutos pessoal, parte 2 aí da Freeway, né, é a RS290 Hoje é dia 20 de outubro de 2022, 7 horas e 33 minutos, 20 graus a temperatura, Rodovia Freeway Como eu falei no primeiro vídeo, não tenho certeza, mas acho que deve ser Otávio Aranha ou Antônio Aranha, não sei Depois eu vou procurar aí no Google, qual é o significado de o Aranha, o ponto Aranha, se é Otávio ou Antônio Rapa do Banhado Grande aqui do lado direito do vídeo, o KM46 Ponte sobre o Rio Arroio, Passo Grande, extensão 62 metros Olha o tomateiro aí, ó Carregadinho de tomate Olha o outro carregadinho de faixa E tem caixaria também, as vagens estão em cima no saco Vai tudo para o Seasa Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ponte sobre o rio Três figueiras, extensão Vinte e sete metros e meio A M48 A cinco quilômetros tem um posto de combustível Gente, eu nunca vi esse posto Sempre que eu passo aqui Eu vejo a placa, mas não vejo o posto Também porque eu passo a noite, né? Só que eu não sei onde fica esse posto E hoje eu vou ver Cinco quilômetros Vamos ver se a gente vê ele É impossível, eu passo aqui sempre Só vejo a placa, mas não vejo o posto Inclusive quando eu venho à noite Essa placa me engana Eu acho que eu estou chegando no posto do Red Sim Que tem ali na frente E não estou Porque está longe ainda o posto Olha, caindo em 49 Já foi um quilômetro, né? Trecho sujeito à neblina Já está indo Dois quilômetros Saída 53 Glorinha retorno A dois quilômetros E aí No E aí É É Próximo A pashogã Amém. Saída 53, Glorinha e retorno a 1km. Olha a placa ali de novo, do posto, saída a 1km. Eu acho que ele é na outra rodovia, por isso que eu não consigo achar ele, não é na beira da frio aí. Caminhões e ônibus obrigatório a faixa da direita, saída 53, Glorinha e retorno. É, o posto só pode ser nessa saída aqui ó, nessa outra rodovia, porque não tem posto aqui. Tá procurando? 7 horas 40 minutos, temperatura caiu novamente, o tempo fechou novamente, temperatura foi para 19 graus. 7 horas 40分, Mickey e o tempo fechou. 10 horas 40 minutos, temperatura foi para 19 graus, 30 minutos, temperatura e 5 minutos. 10 horas 30 minutos, temperatura foi para 15 graus. 18 horas 30 minutos, temperatura e 17 graus. 20 minutos, temperatura e 10 minutos, provavelmente droga, Amém. É, vamos chegar lá hoje, vamos ver se a gente consegue descarregar essa carga hoje ainda, se Deus quiser. É, meu povo, quase um ano sem vir aqui para o Rio Grande do Sul. Amém. Amém. Temos mais um pedágio aí, são dois pedágios. Amém. 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 15 km a gente vai deixar a RS290 Freeway e vamos pegar a RS118 R$119,00 Estamos com a M60 da BR290 Ela é uma BR, ela é uma rodovia federal pessoal, então ela não é uma RS, ela é uma BR RS porque é Rio Grande do Sul Mas ela é uma rodovia federal Esse cliente que eu estou indo pessoal, aqui em Gravataí, é a primeira vez, nunca fui nesse cliente Vamos ver se a dona Guga vai me levar direitinho lá, né? Vamos lá, então vamos ver se a dona Guga Então vamos ver se vai ver, vamos lá Vamos ver se, vamos ver se, vamos ver se. A seis quilômetros você está chegando A seis quilômetros você está chegando Pelotas 284 quilômetros, livramento 518 quilômetros, KM64 da BR-290, Rodovia Freeway 7 horas 49 minutos Temperatura 19 graus, subiu mais um A temperatura está oscilando aqui, está entre 18, 19 e 20 18, 19 e 20 20 graus 20 graus 20 graus 20 graus 30 empire 26 quilômetros 26 quilômetros 90 graus Amém. Amém. Fábrica de carro. Acho que é a Ford. Ou é Chevrolet. General Motors é GM. Bem-vindo ao vermelho gravata e retorno. Saída, 68. Vamos lá, né? Aqui a cinco quilômetros. A gente deixa a RS 290. Temos aqui do lado direito mais um posto da rede SIM. Gravata e Gramado. Saída a cinco quilômetros. Via mão e aoódromo. Também. Dona Goga. Vamos acordar aí, Dona Goga. Tá dormindo? Ajuda aí, vamos. Um. 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 quilômetros e oitocentos metros, já era pra você ter falado 7 horas e 54 minutos, chegando no trevo aqui onde a gente vai deixar é a RS290 e pegar a RS118 em 3 quilômetros pegue a saída em direção a RS118 tá bom já era para a rita do mérista Trabalho o Ponte sobre o rio Arroio Demetrio Extensão 95 metros Pessoal, vou encerrando esse vídeo Por aqui a um quilômetro e meio a gente vai deixar a RS290 E pegar a RS118 É BR290, né pessoal? É isso aí, BR290, rodovia Freeway A N73 A gente já vai finalizando o vídeo por aqui Use o acesso Ultra Gravataí a um quilômetro Pessoal, Deus abençoe a todos Muito obrigado pela atenção de vocês Logo ali na frente a gente vai estar deixando a BR290 E vamos estar acessando a RS118 Sentindo o cliente Faltando apenas 10 quilômetros para chegar No destino final de hoje Em Gravataí Em 500 metros Pegue a saída em direção a RS118 Alvorada, Via Mão, Gravataí e Novo Hamburgo Mantém à esquerda Porto Alegre, Canoas, Guaíba Fronteira, siga em frente Pegue a saída em direção a RS118 Isso aí pessoal Um abraço a todos Fui Virem à direita na RS118 Pessoal, passando aqui para deixar o número da caixa postal para vocês Vai passar aqui embaixo Vai passar aqui embaixo Caixa postal 2109 O CEP da caixa postal pessoal é 18080971 A caixa postal pessoal E para quem quiser aí mandar alguma lembrancinha para mim Igual vários seguidores já estão fazendo Qualquer lembrança que vocês mandarem Vai ser bem aceito E bem agradecido Certo meu povo? Então 2109 18080971 É a caixa postal meu povo E o nome? O nome todo mundo já sabe É José Carlos dos Santos A cidade é Sorocaba, São Paulo Certo meu povo? Então é isso aí Número da caixa postal para vocês Seguidores do canal aí Que queiram mandar alguma lembrancinha para mim Certo meu povo? Valeu Deus abençoe